Bom, Biondi, outro anúncio de jogo aqui que me chamou muita atenção e eu sei que também te chamou atenção porque logo que foi anunciado você viu primeiro que eu, você já veio comentando, mandou ali a mensagem pra mim, a matéria e cara assim, foi até difícil de acreditar viu Biondi, porque assim, existiam rumores a respeito desse jogo aqui há muito, muito tempo né, eu diria que até inclusive mais de um ano que a gente vem ouvindo esse rumor, e finalmente tivemos ali o anúncio, GoldenEye, o clássico do Nintendo 64 vai voltar Biondi, vai ser feito aí um remaster, se eu não me engano, ainda não existe uma data específica de lançamento, mas ele vai ser lançado para o Nintendo Switch e também para o Xbox, já que a Rare, que é a empresa por trás do jogo, hoje ela pertence a Microsoft, então assim, Playstation vai ficar de fora hein Biondi? Já era de se imaginar né, mas cara, vou te falar, eu fiquei surpreso com isso aqui viu, porque esse remaster, na verdade eu não sei se vocês sabem disso, mas esse remaster ele meio que está no limbo, já faz uns 10 anos, ou mais até, era para esse jogo ter saído, esse remaster ter saído no Xbox 360, é isso mesmo, tipo faz esse tanto de tempo que está no limbo esse jogo, a Rare já tinha completo, mano, tem literalmente o jogo completo para você pegar, o remaster completo para você pegar na internet, já faz uns 2 ou 3 anos mais ou menos. Inclusive existe uma conversa né Biondi, que essa ideia desse remaster do GoldenEye tinha sido cancelado né, não ia mais sair. Por causa dos direitos autorais, você sabe como é que é o jogo de filme né mano, tem um rolo enorme de direitos autorais, disso, daquilo, enfim, é umas bosses dele, mas, cara, esse jogo ele está pronto já faz muito tempo, eu não sei se eles vão mudar alguma coisa, porque veja bem, esse jogo que tem na internet disponível para você baixar, você pode baixar, e você pode jogar ele de buenas no emulador do 360, de buenas, roda liso, liso, e eu sei que esse jogo, eu já vi, eu não cheguei a jogar, mas eu já vi vídeos desse jogo, e ele assim, é um remaster legal, está bem bonitinho o jogo. Eu não sei se eles vão mudar mais alguma coisa nesse remaster, ou se é o mesmo remaster de antes, ou se é um outro diferente que eles fizeram, eu não sei, eu só sei que, mais uma para, mais uma para jogar no Game Pass. Ai ai, cara, é assim, legal, bacana, eu só fiquei um pouco chateado, que parece que o multiplayer online vai ter só pelo Switch né, no Xbox e tal, não vai ter o multiplayer online, E só o multiplayer local parece, alguma coisa assim. Exatamente, né, assim, um anúncio legal, bacana, só que aí vem junto uma controvérsia né, multiplayer só no Switch, no Xbox, não. Inclusive, muita gente se perguntando aí, questionando o porquê disso, até agora não foi dada uma resposta oficial. Não sei se tem alguma coisa a ver, Biond, com a Nintendo, porque assim, era um jogo do Nintendo 64, não sei se a Nintendo tinha direito desse jogo, e ai talvez fez um acordo com a Microsoft, mas parte desse acordo era manter o multiplayer só no Switch, não sei, porque assim, não faz sentido né. Porque quando você pensa jogo multiplayer, assim, o último, a última plataforma que você pensa é Switch né. Com certeza, até porque né, se tem uma coisa que a Microsoft foi pioneira, foi justamente multiplayer online em consoles né. Hoje em dia isso é do jeito que é, porque a Microsoft fez a live lá no primeiro Xbox. Cara, e o multiplayer desse jogo era sensacional hein, Biond? Assim, assim, eu diria que foi o primeiro grande multiplayer nos consoles. Antes disso eu não lembro, nada parecido. Nessa época eu morava nos Estados Unidos, Biond, e assim, eu joguei muito multiplayer lá, né, no 64. Tela dividida em 4 lá com os amigos, e foi o grande jogo que a gente passou assim, anos jogando né, quando eu queria fazer um jogo né, uma noite, uma jogatina aí com os amigos, esse era o jogo. Esse era o jogo. Depois, anos mais tarde né, veio o Halo com o Xbox e se tornou o Halo. O Halo tomou esse spot aí do GoldenEye. Mas assim, cara, seria sensacional jogar multiplayer né cara, hoje em dia. Imagina, esse jogo no Game Pass aí com o multiplayer né, milhões de pessoas aí disponíveis pra jogar. E infelizmente não vai ter isso daí, ou seja, quem quiser jogar multiplayer vai ter que jogar no Switch. Pelo amor de Deus, que decisão bizarra. Se não tiver algo, né, algo parecido com isso né, da, sei lá, uma imposição da Nintendo, assim, bola, bola muito, muito fora da Rare né. Se realmente for a Rare, é responsável por esse remaster, não sei também. Mas assim, no mínimo, no mínimo estranho. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto